Jogo de quebra-cabeça das figuras. Escolhe uma cartela. Qual figura que saiu? Mínima. Mínima. Então, vamos lá. Agora você tem que montar a mínima. Muito bem! Quais são as partes que tem na figura mínima? Aste e cabeça vazia. Muito bem! Agora a próxima. Vamos lá. Tira uma cartela. Olha o que saiu. Mínima. Mínima de novo? Uau! Então vai. Monta a mínima. Escolhe outra cor. Para ficar diferente. Escolhe a verde. Pode ser. Isso! Muito bem! Quais são as partes da mínima? Aste e cabeça vazia. Isso! Muito bem! Qual que saiu? Semínima. Semínima. Então vamos lá. Montamos a semínima. Monta a semínima. Você vai fazer a azul. Ok. Assim. Isso! Muito bem! Quais são as partes que tem aqui? Essa daqui é a aste. Isso! E tem uma cabeça cheia. Muito bem! Essa é a figura. Como que ela chama? Semínima. Isso! Muito bem! Qual a figura que saiu para você, Melissa? Semínima. Isso! Então vamos lá. Monta a colcheia. Aqui. Isso! Já vai falando as partes que você está utilizando. Posso fazer colorir? Pode! Aqui. Isso! Acho que ainda são pouquinhos. Não é mais colorido. Vai! Muito bem! Então quais são as partes que você utilizou para montar a colcheia? A aste, a bandeirola, o conchete. O conchete. É! Conchete. Isso! E uma cabecinha cheia. Isso! Muito bem! Olha só! E aí E aí E aí E aí Amém.